RESTAURANTE PANORÁMICO Nas eleições autárquicas do dia 1 de outubro, o Partido Socialista conseguiu eleger seis elementos para a Câmara Municipal de Santo Tirso. A eleição de mais um variador obrigou a uma reorganização da distribuição dos pelouros, que foi apresentada hoje pelo Presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso, Joaquim Couto. A vice-presidência da autarquia é assumida por Alberto Costa e Silvia Tavares foi a nova variadora eleita pelo Partido Socialista. Bem, desde logo, seis a pensar em vez de cinco é melhor, porque é possível distribuir os pelouros por cinco pessoas e não por quatro. É possível ter, diria, outras responsabilidades. Para nós é bom ter um sexto variador e penso para o município também, porque melhora, digamos assim, a capacidade de intervenção ao nível do município. O pelouro do emprego e o pelouro da educação, que são conexos, são muito importantes e assumiram no passado e vão assumir no futuro uma importância dominante, porque é a partir daí que nós pensamos que o desenvolvimento, a qualidade de vida e tudo isso terá alguma expressão. Assim, o investimento, a dinamização económica, novos empregos, novas empresas serão uma grande prioridade para a Câmara Municipal. E o facto de termos mais um variador para tratar especificamente dessa matéria, melhor. Coesão social, dinamização económica e investimento público são as prioridades assumidas para o mandato 2017-2021. A crise ainda não acabou e, portanto, é necessário um apoio, um reforço às famílias, ao seu orçamento familiar, nas suas mais variadas vertentes, seja no emprego, seja na escola, seja noutras atividades, seja nos esportes, afinal do que for, e essa coesão social que passa pela educação, para a ação social, pela habitação, pela saúde, enfim, há aqui várias vertentes, digamos assim, quando eu falo da coesão social. A dinamização económica e o emprego, como eu acabei de referir, são pedra de toque. E o investimento público, porque o investimento público, as pessoas necessitam que nós famos fazendo aquilo que necessitam. Ou os arruamentos, nós queremos acabar com os arruamentos em terra, queremos, dizer, requalificar o espaço público, queremos fazer um conjunto de obras que já estão no pé do U, no programa de mobilidade, e nos documentos já aprovados durante este mandato, portanto este mandato vai ser um mandato essencialmente de execução, já que o mandato anterior foi também muito um mandato de projetos. Ambiente e sustentabilidade são outras áreas fundamentais na governação deste executivo. O ambiente, porque está na agenda do 2020 e do 2030, a nível europeu e a nível internacional, e porque estamos de facto agora em condições de avançar muito na recuperação das margens dos recursos hídricos, de melhorar as infraestruturas ligadas ao meio ambiente, de fazer educação ambiental, de promover a saúde, também através do ambiente e através de um conjunto de outras áreas conexas, e a sustentabilidade revém daqui, ou seja, o CO2, a descarbonização, também da agenda 2020 e 2030. Joaquim Couto adiantou que neste mandato vai existir um reforço ainda maior da descentralização de competências. Vai tocar as juntas de freguesia, desde logo, porque as juntas de freguesia são uma peça muito importante na governação municipal. A nossa relação com as juntas de freguesia, aprofundada no último mandato, vai continuar, e com a criação de um gabinete de atendimento aos presentes de junta, vai também melhorar essa relação e essa proximidade. E isto implica delegações de competências, subsídios e uma maior descentralização de coisas que a Câmara atualmente faz e que poderá vir a descentralizar nas juntas de freguesia. Este é um processo que está a iniciar-se ainda, veremos como é que as juntas de freguesia reagem, porque haverá freguesias que andaram mais depressa e outras que andaram mais devagar, conforme as circunstâncias e conforme os protagonistas de cada uma das juntas. A Câmara Municipal de Santo Tirso vai adaptar o gabinete de apoio à presidência e à lei, reforçando-o com uma maior intervenção e representatividade do Executivo.